Se abraçando, olha os jogadores tirando o barato também, pegando aí e vai dar confusão. Agora vai dar confusão. Eu acho que isso aí passou do ponto, passou do limite. Deixa isso pro torcedor, o jogador tem que respeitar o companheiro de trabalho. Isso não é atitude de profissional não. Eu também não concordo com isso. Agora o pau tá quebrando, vamos deixar o pau quebrar aí, deixa quebrar. Uma provocação desnecessária por parte dos jogadores do Internacional. Deixa isso pro torcedor. Dentro de campo, o profissional tem que respeitar o outro profissional. E foi o pessoal do banco que entrou, né? Do banco de reservas, isso. E o Kaique tá ali agitando, ó, o zagueiro. Querendo briga. Zagueiro reserva do Internacional, camisa 3. O Kaique Rocha. Ó, tirou a camisa até pra vir pra briga. Tchau. Tchau. Tchau.